Senhor presidente, eu quero ainda fazer só um registro, com tristeza, o falecimento na minha cidade, eu nasci em Caxia, uma morgue em Canoas, o falecimento de um grande deputado federal constituinte, meu amigo, meu parceiro, de longas jornadas aqui nesse período da Constituinte, Ivo Leque. Senhor presidente, salve senhores, registro o falecimento na semana passada do Constituinte de 88, Ivo Leque, tinha 75 anos. Ele presidiu a Subcomissão de Minorias na Constituinte, que debateu o direito dos povos indígenas, negros, pessoas com deficiência, LGBTQIA+. Fiquei triste com a notícia, perdemos um grande homem público, fomos colegas na Constituinte. Em 2002, contei com seu apoio, quando fui mais uma vez candidato ao Senado da República, já que estou no terceiro mandato. Em 1974, aos 25 anos, Ivo Leque sofreu um acidente de carro e ficou paraplégico. Dez anos depois, em 1984, fundou a Associação Canoense de Deficientes Físicos, a Cadef. Em 2012, foi eleito novamente vereador de Canoas. Em 2016, foi o autor do projeto que assegura direito às mulheres de amamentar em público. Minha solidariedade aos familiares e amigos, grande Ivo Leque, um dos Constituintes mais atuantes daquele período que elaboramos a Constituição de 88. 88. 88. 88.